Fala meus queridos, eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com o nosso vídeo maravilhoso dos sets de armadura que são muito legais e únicos e que você não pode perder de pegar. Eu selecionei aqui alguns que são muito fortes, na verdade tem um aqui que é a armadura mais forte do jogo em questão de defesa física, mas escolhi muitos outros aqui por questão simplesmente de visual, porque são interessantes, muito diferentes do padrão e por aí vai. Mas esses sets também eles não são ruins em defesas, vamos mostrar aqui esses sets interessantes, vou mostrar onde pega e se você quiser garantir a sua caixinha tematizada Souls com estatuetinha do Soler, blusa do Soler, copo Souls e tá maravilha, acessa o primeiro link na descrição pra você garantir a sua, aí vem blusa, vem copo, muito legal e por cima aqui está aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, eu preciso avisar que talvez eu fale o nome de alguns sets em inglês aqui pelo fato de que eu alterei a linguagem do meu jogo e eu não tô afim de voltar porque a tradução vocês sabem que tá meio problemática, mas o princípio pra pegar é o mesmo, não vai mudar muito né. O primeiro então é o Bugout Set né, é como se fosse o set da cabra, esse set aqui ele é mais ou menos o Ravel do Elder Ring, porque é o set com a maior defesa física, pesadão e pra cara que quer ser tanquizão ali, cavaleirão brabo. Esse set é muito legal, eu achei muito legal a escolha de design de colocar o chifre ali, saindo assim da barriga e indo pra trás, muito melhor que eu acho que ficasse um chifrão no elmo, eu acho que não ficaria tão interessante, ainda mais pro Brasil que usar chifres não pega muito bem. Então eu achei muito legal o design disso aqui e ficou épico, esse aqui é a maior defesa física do jogo, ele perde alguns atributos ali de defesa de magia e tal pra alguns outros sets, mas no geral ele é bem sólido com altos atributos de defesa, muito bom, obviamente um set bem pesado. Pra você pegar esse set, entretanto você precisa iniciar, você não precisa terminar, você precisa iniciar ali a quest do Patches né, você precisa ter encontrado o Patches, que basicamente ele fica lá no início do mapa né, lá em Engrave você vai seguir o riozinho, vai ter uma caverninha onde você vai virar a direita e você vai encontrar o Patches. No final da luta, você vai poder escolher se você quer poupar ele ou não, você vai ter que poupar, conversar com ele, blá blá blá, né, eventualmente você conversando com ele, caso você não conversou ainda, tenta vir aqui, às vezes ele tá aqui ainda, tá, caso você tenha conversado com ele, ao você chegar lá no terceiro mapa, naquela mansão vulcano né, na área central ali da mansão vulcano, na entrada o Patches vai tá ali, eu passei meio desapercebido por ele, mas ele vai estar ali, e ali você pode conversar com ele. Essa mansão vulcano aqui, você vai ter que fazer a quest dela, se você já derrotou o chefão dessa área aqui, o Rickard, infelizmente você perdeu, inclusive eu perdi isso aqui na minha primeira gameplay, mas se você já derrotou o Rickard e você não fez pela missão, você foi pelo mapa né, porque tem a opção de você explorar pelo mapa e chegar até o Rickard, ignorando as missões da mansão, você perde infelizmente. Mas, se você ainda não derrotou, você ainda tem a chance de pegar isso aqui, se não só no NG. Aí você vai encontrar o Patches ali na entrada da mansão, e ele vai te dar assim como todos os NPCs ali de quest, uma cartinha, onde você vai ter que eliminar um inimigo, e esse inimigo é o inimigo que simplesmente carrega a armadura. Aí, essa eliminação você vai ter que fazer lá na dungeon né, você vai ter que pegar, ele vai te dar um ponto no mapa aqui, que é o Magma Wyrm, pra você acessar essa área aqui do Wyrm de Magma, você vai ter que fazer essa dungeon aqui, que fica no final lá do Lago de Lyurne ó, esse caminho aqui, que é inclusive uma das dungeons que você usa pra acessar o terceiro mapa né, você pode ter acessado pelo elevador ou por aqui, então depende. Então, você vai ter que chegar no final dessa dungeon, na arena que você enfrenta o boss dessa dungeon, você vai poder ter a opção lá de invadir ele e derrotar, e assim automaticamente você vai ganhar o set da cabra aí, boladona, a maior defesa do jogo, muito legal. O segundo é o set de Roslo, que é de um NPC ali, que parece um set nobre, eu acho ele muito lindo esse set também, o capacete mais ou menos, eu acho mais legal você tentar achar um outro capacete ou ficar sem capacete, eu acho que fica mais da hora, mas o set em geral é muito lindo cara, esse set é maravilhoso, um dos mais bonitos visualmente do jogo. E pra pegar esse set, ele também é atrelado às missões da mansão vulcânica, então você vai precisar ir ali na sala, você vai falando com todos os NPCs, você vai pegar uns bilhetinhos que eles vão te marcar no mapa, onde você tem que enfrentar o inimigo e blá blá blá, e eventualmente você vai ter que enfrentar um inimigo que vai tá lá no mapa dos gigantes, eu acho que ele fica, eu acho que ele fica aqui nessa área, nessa cabaninha aqui, onde você vai poder ter a opção de invadir ele, então quando você chegar numa missão que vai ser por aqui nessa área dos gigantes, você sabe que essa é a armadura que você vai pegar, e derrotando o mesmo esquema, você vai pegar essa armadura belíssima aí de Roslo, que eu acho muito legal também, visualmente é uma das mais bonitas. Em seguida nós temos esse set dark aí, trevoso, pomposo, que é o set da noite, da cavaleria da noite, cara, esse set é bem legal, ele me lembra um pouco aquela armadura, acho que era do Tarkus, do Dark Souls, bem bonitona também, e bem legal, bem estilosa. Pra você pegar ela, você vai ter que ir lá pro mapa dos gigantes, porém pra área opcional do mapa, né, se você não sabe como chegar nessa área, recomendo assistir o vídeo lá de áreas opcionais que a gente fez, né, vai ter aqui uma bonfire aqui, você vai ter que descansar e colocar pra ficar de noite, né, ficando de noite você vai descer esses dois pontos aqui, onde você vai ver uma carreata ali, uma aquelas carruagem, né, com os dois gigantes, e vai ter dois daqueles cavaleiros noturnos, que são tipo mini bosses, você vai ter que enfrentar, eu tive que enfrentar os dois, eu não sei se você tem que derrotar os dois, ou se é só um, o fato é que eu tive que derrotar os dois pra poder cair, derrotando os dois, veio aí o set pra mim, da cavalaria, muito legal também, bem darkzão, bem brabo, alegria de viver também esse set aí, e eu sei que muita gente vai pirar nesse set aqui. Outro set é o Crucible, o set dos cavaleiros ali, né, os Crucibles, que são aqueles sets que você encontra vários deles pelo mapa, mas eventualmente você pega o set, não é assim, enfrentando ele você automaticamente pega ou farmando, nada do tipo. Existem dois tipos de set, o primeiro que é o do X, né, que é o do Machado, que é a versão mais clássica, e tem a versão também ali da árvore, que é uma versão um pouco diferente, é uma variação nesse primeiro set, mas você tem a gaiada ali da cabeça, que é bem diferente, então é da hora também, tá? Cada um pega em locais extremamente diferentes. O primeiro você vai pegar lá em Lindel, né, você vai pra capital e vai ter lá nos cantos da capital, vai ter essa grave aqui, ó, a tumba do hero, do herói Auriza, né, você vai explorar essa tumba aqui, né, ela é a tumba que fica aqueles bichos descendo, aqueles cavalos descendo bem chatinha, mas no final você vai enfrentar os bosses ali, que são, que vão te dar a armadura ali quando você derrotar. Recomendo vir um pouquinho forte, se você já tiver passado desse mapa, já tiver de boa nos outros mapas, vem aqui, porque eu acho que você pode passar um pouquinho de sufoco nessa dungeon, talvez, tá? E aqui você pega a versão do Axe, né, do Machado ali, e a segunda fica no mapa submerso, lá, né, nas profundezas da raiz. Pra você pegar esse mapa, você tem que ter liberado o Nocron, se você não sabe como liberar o Nocron, a gente tem também um vídeo, basicamente, depois de derrotar o Radan, né, você vem nessa região aqui sul que você desce e você vai liberar o Nocron. Explorando o Nocron, você vai chegar aqui nessa bonfire, que é onde tem os bosses, e daqui vai ter um caixão onde você pode entrar, e você vai simplesmente ser transportado pra esta área aqui, né, esta área que você está explorando, aqui fica o pedacinho de mapa onde você pega dessa área, você vai vir pelo canto aqui, até o final, né, vai ter, tipo, um fluxo de ar pra você subir com o cavalo, e bem aqui, ó, nesse ponto aqui, vai estar aí o cavaleiro que tem essa armadura, você vai derrotar ele, você vai entrar na construçãozinha que tem aqui, e no baú vai estar a armadura dele também. Então, são duas variações, bem legal, porque, tipo, elas, é, o, a bota e as luvas são o mesmo, são idênticos. Então, você pode fazer combinações, você pode trocar o elmo e deixar a armadura, você pode usar o peitoral de um no elmo de outro, você pode fazer essas brincadeiras aí, é um set bem interessante. Outro set é o Royal Remains, esse set aqui também, ele é perdível, né, é um set ali, caveirão ali, parece, tipo, é, é, são ossos meio que fundidos com o aço da armadura, eu achei muito da hora, me lembrou os Dark Wraiths ali do Dark Souls, bonitão, só que é bem mais bonito esse set, muito legal mesmo, porém, tem um entretanto todavia aqui. É que esse set, se você já foi lá na fornalha do mapa dos gigantes, né, nessa área aqui, você fez aqui, avançou pra Farana Azula, você perdeu esse set, infelizmente, né, então é um set perdível. Se você não chegou aqui, ainda dá tempo de pegá-lo. Esse set, você vai precisar vir pra Liurnia, né, e aqui vai ter, tipo, um arco, onde você vai ter que passar por baixo, e você vai encontrar essa vila aqui dos albinarcos. Isso aqui parece estar em cima do mapa, mas na verdade é embaixo desse pedaço de terra aqui, tá? E lá no canto vai ter um NPCzinho dentro de um barril escondido, a la chaves, você pode bater no barril, derrotar o NPC ou falar com ele, se você for uma pessoa mais humanizada, que ele vai te dar um pedaço ali do portão de Dectus, que é simplesmente um dos pedaços que serve pra você acessar, inclusive, o mapa secundário dos gigantes, né? Você pegando um desses lados, você simplesmente vai viajar ali pra tábula redonda, pra mesa redonda, onde você vai ser invadido pelo NPC, que simplesmente é o NPC que carrega essa armadura. Aí você vai derrotá-lo, e aí depois você vai até o local dele, ele fica ali, é aquele NPC que fica parado em frente à sala daquele cara que sabe tudo, que fica estudando, e lá vai ter a armadura pra você pegar dele, muito da hora. E pra finalizar, nós temos aí o set do Cavaleiro Dragão. Esse set, cara, eu achei muito lindo, velho, muito legal. Essa, tipo, espécie de capa, que na verdade é umas asas de dragão. Nossa, me comprou muito esse set, é muito da hora o visual desse set. E eu passei desapercebido, e ele é relativamente fácil de pegar. Basicamente, quando você chegar em Faranazula, né, você vai explorando, você vai descobrir essa bonfire aqui, ó, que fica lá no telhado do Templo do Dragão. E desse telhado, você vai descer o caminho ali, tem uns bichinhos ali, uns pássaros em chato. Aí em frente vai ter uma escada pra você descer, só que se você passar desapercebido, você segue o caminho reto. Do lado da escada, ali tem simplesmente uma areazinha que você pode cair, umas plataformas, e você vai ter até um elevador ali. Você vai rodear o elevador, e lá atrás no baú vai estar essa belezura de armadura aí. Uma das mais tops do jogo também, do meu ponto de vista. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das armaduras mostradas aqui. São as que eu achei mais da hora. Tem outras que são da hora também, mas muitas são assim de... Você pode comprar NPC, depois derrotar o boss, armadura de boss, você pode ir lá comprar, não é muito complexo de achar. Essas aqui são um pouco mates. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. É nóis e fui!